Mais um consultório que se abre agora para falarmos com o doutor Nuno Nina sobre medicina informacional. O que é isto? Bem-vindo, doutor. Vamos começar por aí. O que é isto da medicina informacional? É mais medicina eletromagnética ou elétrica. Eletromedicina é a melhor. E então o que é a eletromedicina? Bem, baseia-se no seguinte. As células são baterias. As nossas células? As nossas células são baterias. A tua está fraca hoje. Todas as nossas células, senhora. Todas as nossas células são baterias. São pequenas baterias. E elas têm que ter carga para funcionar. E se não têm carga, deixam de fazer as funções que têm que fazer. Até nós somos energia? Nós temos uma corrente elétrica coerente entre nós para podermos funcionar. Por algum motivo há dias em que estamos um bocadinho... Com menos de energia. Mais em baixo, não é? E outros às vezes cheios de energia. E outros mais. É isso. E basicamente o que nós fazemos é arranjarmos várias maneiras de poder carregar essas baterias. Com campos eletromagnéticos, com corrente elétrica, criando uma diferença potencial. Mas isso quer dizer que há muitas doenças que têm a sua origem aqui, nesta falta de energia? Todas. 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 Ou no desequilíbrio entre... A célula tem que ter uma carga correta para funcionar. E a carga hoje em dia está à medida, pela ciência diz que é a menos de 70 milivolts. Se essa carga baixar, vêm os vários problemas. E essa carga pode baixar por causa de quê? Devido a quê? Ela baixa por causa de um desequilíbrio entre o exterior, que fica ácido. Ou seja, e nós ficamos ácidos porquê? Pela comida, pelas emoções. Uma ferida é acidificante. Tudo isso são processos que acidificam. O organismo tem que acidificar para reagir. Mas ficar muito tempo ácido, a reação vai trazer problemas, vai trazer consequências graves. Aparecem nomeadamente doenças. Sim, sim, completamente. Doenças que depois são diagnosticadas e tratadas, podem ser através desta medicina? Podem ser, porque é sim. O que nós fazemos é carregar outra vez o potencial da célula. Repare, eu vou-lhe explicar, por exemplo. Hoje em dia a ciência diz que a menos de 12 milivolts a célula divide-se. A célula divide-se. Portanto, o cancro é uma divisão solar. Está provado hoje que a menos de 12 há divisão acelerada das células. Logo, se nós nunca chegarmos a esse valor, não pode haver divisão. Se nós carregarmos as células, não poderá haver divisão. Então, quer dizer, e atenção que esta afirmação é perigosa, quer dizer que se nós carregarmos as células, as células estiverem carregadas a fazer fé naquilo que está a dizer, nunca teremos um cancro. Certo. Certo. É isso mesmo. Ou curar um que esteja instalado. Desde que seja possível carregar outra vez as células. Repare, o que é que existe? Em termos de uma coisa que se chama ácido exirribonucleico, o ADN, das células, as células, quando chegam a esse potencial membrana, dividem-se para sobreviver. Não há energia suficiente para poderem reclonar-se a uma função. Por isso, nascem células sem função. Então, então... Uma coisa engraçada, por exemplo, o cancro do coração. Sim. Quantas vezes é que já ouviu falar? Poucas. E é sempre por descidas adjacentes. Eu acho que nem nunca ouviu falar. É sempre por descidas adjacentes. É muito raro haver situações ínfimas em que realmente começa. Porquê? Porque quando a célula chega a menos 18, normalmente há um infarto. Nunca chega a menos 12. Então, podemos, através desta medicina, tratar, mas sobretudo prevenir? Essencialmente a ideia é prevenir, mas quando há situações em que já existe, é possível com carregar outra vez as células de forma que deixem-se dividir. Mas a prevenção não é também o valor mais importante da medicina tradicional? Sim, claro. É assim, repare uma coisa. Nós temos aqui um problema muito grave, que é assim, vou explicar assim rapidamente. A ciência diz que o calor dilata os corpos, correto? Todos nós sabemos isso. A água, o calor perde densidade. A ciência diz que o frio contrai os corpos. A água que o frio dilata. A ciência diz que dois gases juntos, à pressão e à temperatura normal, dá uma mistura de gases. A água dá um líquido. A ciência diz que o 80% do nosso corpo é a água. Logo, 80% do nosso corpo, a ciência não percebe, desta forma. Correto? Temos aqui uma situação grave. Chegaste lá? Chegou. Percebeu? Acho que tinha que ouvir outra vez, mas pronto. Mas rapidamente, então, é assim. A água que é a nossa fonte, mesmo agora quando vamos para a Marte, a primeira coisa que a gente vai à procura... Sim, é assim. Somos água. E vamos para a Marte, a primeira coisa que a gente vai à procura é de água, não é? E a ciência não consegue explicar a água. Portanto, 80% do seu corpo é água, a ciência não consegue... Não tem a vontade para poder explicar o que é que se passa. Então o que é que vai explicar? É isso. A ciência tem que mudar. Estamos num paradigma. A ciência tem que começar a olhar... Tudo aquilo que é novidade como isto, ainda é olhado com estranheza. Sim, de certa forma é, porque se torna... Como a ciência não tem suporte para explicar determinadas coisas, não é? Fica complicado. Por alguma razão, todo este tipo de medicinas não estão reconhecidas em termos legais. Então, estas máquinas são dispositivos médicos. Estão restados, portanto, é uma coisa que eu faço, não é? Sim, mas a prática desta medicina... É, é, completamente. É um dispositivo médico. Só poderá ser usado pelo médico ou com a supervisão do médico. São dispositivos médicos. Estão restados como dispositivos... Ai, dispositivos médicos. Eu tenho na Alemanha, portanto, a fábrica que produz os equipamentos e passa todos os testes como um dispositivo médico. E nós estamos a falar de quê? Estamos em que domínio? Nós estamos no domínio da ciência ou estamos num outro domínio? Da ciência, completamente. O problema... Repara uma coisa. Qual é que é o problema que nós temos com a ciência? É que ela tem que deixar de viver de dogmas. Ou seja, há 600 anos a Terra era plana. Hoje já não é. Hoje é redonda. Se calhar amanhã é de outra forma qualquer. Não sei. Mas é importante não criarmos dogmas. Ou seja, há uma frase que se usa muito no futebol, o que ontem era verdade, hoje é mentira. Na ciência é muito mais. Mesmo aquilo que nos parece exato hoje pode não ser... Sim, a ciência evolui, muda. E quanto mais abertos estivermos, mais fácil será as pessoas abarcarem outros conceitos, que é extremamente importante. Foi com isto que me deu a energia do gosto há pouco. Não, não. Não, foi o quê? Não, não. Isto é para ver depois, até que ponto é que tens energia para acender a lâmpada. Já vamos ver isso. Ah, eu quero fazer o teste. Posso? Vamos fazer. Pronto. Para já, para já. Vamos conhecer alguns casos. Portanto, nós tivemos aqui só dado algumas informações muito genéricas do que é este tipo de medicina, mas vamos conhecer concretamente o caso do Francisco. Olá, bom dia. Bem-vindo à Clínica IEM. Vou-vos mostrar o que é que nós fazemos aqui. E também vocês vão poder ver os resultados que temos tido ao longo destes anos, que temos estado a trabalhar aqui em Portugal. Francisco. Ok. Já estão. Vamos agora entregar aqui os elétrons. Francisco. Ok. Basicamente, o que vamos fazer agora é recarregar as células do Francisco. O Francisco teve uma situação muito complicada, já está connosco há algum tempo, e melhor do que ninguém ele vai explicar todo este processo que atravessou. Isto foi um processo um pouco complicado, porque nada previa uma coisa destas. Eu estava 100% bem, sentia-me bem, com muita saúde, e de um momento para o outro foi-me diagnosticado um linfoma de alto grau, em fase 4, de células grandes, bastante agressivo. O prognóstico não foi muito animador, deram-me basicamente 6 meses de vida, e pronto, o mundo caiu, não é? A partir do momento que nos foi diagnosticado uma coisa destas, pronto, foi terrível. A partir desse momento, tive que levantar a cabeça, com a ajuda muito da minha mulher, e viemos ter aqui com a doutora, que foi uma grande ajuda neste processo todo. E pronto, o meu cancro tinha qualquer coisa como 40 cm, aleijado no abdómen, estava tão bem nos ossos, estava nos rins, estava pouco espalhado pelo corpo todo. E aquilo que basicamente foi feito aqui foi a preparação do meu organismo para receber de braços abertos a quimioterapia. Isto foi excelente, e os resultados não poderiam ser mais animadores. Agora, melhor que ninguém para explicar uma situação destas, será aqui o doutor Nuno Nina. Bem, basicamente o que nós fazemos aqui é realmente fazer de uma forma muito simples. Todas as células serão pequenas baterias, e quando essa bateria perde a carga, a célula, obviamente, deixa de conseguir fazer o metabolismo, os processos que tem que fazer a nível do organismo. E o que nós fazemos aqui é precisamente carregar, outra vez, essas baterias. Como? Existem umas partículas dentro de nós, várias, mas entre elas muito importantes, o sódio e o potássio, é fazer com que o sódio e o potássio voltem para os sítios certos, tal como a bateria de automóvel, para ficar com carga para os processos metabólicos voltarem a trazer o que tem que ser. Portanto, a verdade é que me deram seis meses de vida, e eu já caí ando há quatro anos. Este senhor, o Francisco, não deixou de fazer a quimioterapia? Não, não. Mas preparou-se melhor para a quimioterapia? A quimioterapia é um tratamento muito agressivo, infelizmente. E realmente, se houver essa capacidade de poder reforçar o organismo para suportar a quimio, os resultados são certamente mais positivos. Já lá vão quatro anos. Já lá vão quatro anos. Este senhor tinha metástases em vários órgãos do seu corpo, e agora? Não tem, agora está, os últimos exames têm dado sempre, têm sido muito positivos. Podemos lá ver isto, que exame é? Isto faz-se com toda a gente que lá vai? Sim, é assim, são duas máquinas diferentes. Essa máquina serve para carregar, de uma forma geral, as celulazinhas do corpo. E o engraçado é que, enquanto está a carregar, é possível, se você segurar nessa lâmpada, ver a lâmpada acesa. Ah, então quando vai repor a energia em cada célula, é com esta máquina? São todas elas fazem, de formas diferentes. Aquela é uma forma de potencial negativo, correto? Esta é uma emissão de eletrões, nas casas de iões, muito forte. E há outras máquinas que temos, portanto. São dois sistemas diferentes, mas que a finalidade é a mesma. Será a carregar sempre. Podemos só testar para as pessoas. Mas eu estou aqui para a dúvida, há células e células. O nosso corpo, quantas células é que tem? Diz que tem um trilhão. Trilhão, portanto. Tu deve ter mais de uns ou três. Não, mas como é que nós sabemos quais são as células? Porque nem todas as células estão com falta de energia. Excelente pergunta. Claro, então. Excelente pergunta. É o seguinte, só as células que necessitam é que vão ser carregadas. Você, quando está a carregar o seu telemóvel à noite, quando ele chega ao limite, está ligado ou não está ligado, é a mesma coisa. Aqui passa-se o mesmo. Só as células que necessitam... As que não necessitam estão como estavam. Estão como estavam, sim. Mas nós somos uma máquina? Se nós somos... Uma máquina? De certa forma somos. Olhe, segundo a ciência, desde Descartes, nós somos uma máquina. Fantástica. Somos uma máquina. Falível. Falível. É importante colocar as emoções lá. Para fazer aquilo da energia, para ver. Então vamos lá ver. Vamos lá ver como é que está a tua energia. A tua hoje estava em baixo, porquê? Alguém me subiu. Eu tenho aqui as caixas. Há pessoas que nos subam a energia. Não há pessoas que nos subam a energia. Eu estou com as a légua. Está por cima? Eu desço as que é a distância. Ok. Espera aí, Cristina, contrário. Não, a minha estava em baixo antes de começar, porque agora já estava melhor. Está por cima das caixas ou não? Está. Não está a bater nas caixas. Não, está por cima só das antenas. Espera aí, tem que ter contacto. Tem que ter contacto. Está? Está. Ok, então isto... Isso pica? O que é que isto faz? Não sentes nada. Não sentes nada. Agora, o seu microfone quase achar de funcionar. Tanto agora não podes falar. Ai, que bom! Ai, que bom! Quero uma máquina dessas todos os dias aqui. Ok. Então vamos por aqui... Não, tu podes falar, não se eu ver depois nem lá em casa. Ouve ouve que a minha avó chega lá em casa. Ah, mas siga através do meu e através do Nuno. Ok. Está a ver? Oh, a minha é sendo mais que a tua! Está a ver? Se tiver... Olha, já está a aguentar um bocadinho. Sim. Ou seja, neste momento está a existir um campo elétrico dentro do seu corpo. Está a carregar. Está a fazer conclusões de potássio e sódio, etc. Que vão para as posições outras corretas para poder outra vez ter uma energia coerente. E daqui a pouco tempo é que ela consegue... Isto normalmente são 20 minutos. Repara, a luz já está... Já tem a luz. Já tem a luz. E quando você põe aqui a mão, isto fica bem. Você deve estar cheio da energia. Não, não. Eu faço o circuito funcionar. E agora pode, por exemplo, pôr aqui e ver... Está a ver? Aqui já não se consegue ver tão bem. Está aqui à sombra. Não tem muita. Tem, tem. Tem, tem. Isto não queres diminuir-me. Podemos ver a circulação nas pernas, como é que está. Olha, as pernas estão muito boas. Sempre soube que era a minha melhor parte. E pode-se ver, portanto. Isto agora fica a carregar durante meia hora. 20 minutos, normalmente. E depois ninguém me para. Ninguém para. As pessoas notam logo diferença quando saem lá depois deste tratamento. A sério? É, natural, não é? Não, aliás, nós conhecemos várias pessoas que andam em tratamento com o doutor e que estão rendidas. Assim. É mesmo essa a verdade. E esta outra? Este tipo de tratamento é preventivo. Mas é só isto o tratamento? Um deles é. Há vários. Um deles é este. Mas se não tivermos nenhuma patologia, só, portanto, se tivermos aqui algumas células que necessitem de energia, portanto, a diferença está aqui. Sim, sim, faz isso. Reequilibra-se tudo. Não é? É. Uma pessoa sem patologia, portanto, uma pessoa que necessita apenas de reequilibrar-se em termos energéticos, uma vez por mês. Uma vez por mês, sim. É suficiente. Ao fim e ao cabo, portanto, a fazermos cena que o que está a dizer não vai ter doenças. À partida. Não acredito que vai ter. Ora bem, vamos agora conhecer o caso de João Pedro, um caso completamente diferente do do Francisco. Ok, esta é uma máquina semelhante a uma ressonância magnética, mas com valores diferentes em termos de amplitude dos campos eletromagnéticos. Permite carregar a célula de uma forma muito eficiente, ou seja, ela desplota um campo eletromagnético muito forte, que eu posso vos mostrar. Vou dar aqui um exemplo do que é que a máquina consegue fazer. Basicamente, o campo tem esta intensidade, para vocês verem. Isto não faz mal nenhum. É a energia necessária para carregar as células, para terem, talvez, o metabolismo correto. O João Pedro é uma pessoa que usa muito esta máquina. O João Pedro tem uma situação renal e também a nível da diabetes. E os tratamentos que o João Pedro faz aqui são, essencialmente, na parte renal, é estimular o rim. Portanto, ter a capacidade, outra vez, de carregar as células do rim para poder funcionar outra vez. Em termos clássicos, este carregar destas baterias não é possível, mas os resultados têm-se apresentado muito animadores, nomeadamente é possível recarregar outra vez as células de forma a elas poderem funcionar. E este é o tratamento que o João Pedro aqui faz. O João Pedro vai-vos explicar rapidamente, ou não, toda a sua situação e todo o processo que têm passado por aqui. Ora bem, o meu nome é João Pedro Val. Eu estou aqui a fazer tratamento desde janeiro, já estamos em novembro. Eu, quando vim para cá, estava num estado bastante perigoso, porque estava já a fazer exames para um possível transplante de rim ou possível hemodiálise. entretanto, comecei a fazer o tratamento, que vi uma entrevista com o Dr. Nuno e resolvi vir experimentar. E nos primeiros três meses o valor da creatina ainda baixou consideravelmente e as melhorias foram bastante amplas. E desde então tenho feito sempre o tratamento todas as semanas e as melhorias têm sido muito significativas. Portanto, estas melhorias a nível da parte renal têm ajudado também depois, porque o João Pedro tem uma situação também da diabetes, e que também têm ajudado, nomeadamente a nível do peso, a nível metabolicamente em termos do açúcar, como é que têm funcionado. João Pedro, quero também dar uma ideia do que é que se passou. Portanto, eu, em janeiro, estava a dar, de manhã e à noite, dava duas injeções de insulina, Novomix 30, cerca de 70 e tal unidades por dia. Neste momento estou a dar 28 unidades por dia, portanto é uma melhoria significativa. Assim como, por exemplo, a nível do peso, eu tinha 90 e tal quilos, agora estou com 75. Desde que a pessoa tenha uma grande força de vontade, para conseguir melhorar, juntamente com os tratamentos, tenho melhorado bastante e neste momento já não estou em risco de ter que fazer hemodiálise para sobreviver. Portanto, já não é um caso crítico, embora se eu quisesse fazer o transplante, poderia fazer, mas neste momento não me sinto com vontade disso. Então, o tratamento não tem qualquer tipo de dor. É possível controlar a intensidade de forma a não ser doloroso, até antes, pelo contrário, é agravável. Pronto, basicamente é este um dos tratamentos que o João Pedro tem feito cá na clínica. E a pessoa não é preciso de se despir, nem nada, é assim? Não, aquilo é um campo eletromagnético, o tecido não faz qualquer tipo de interferência. Também se resolveu o problema deste senhor. Está-se a resolver. A base é sempre a mesma, é assim. Repara uma coisa, quando alguém morre, quando alguém morre, os pulmões, os rins... Olha, aí é que já não se tem mais problema nenhum. Fica lá tudo. É ou não é? É. O que é que desapareceu? A corrente coerente que lá está. E durante a vida, durante a nossa vida, ninguém nos merece a corrente, que é o mais importante. É essa capacidade dos órgãos poderem funcionar. E isto o que faz é precisamente carregar outra vez essas células. O senhor é o único a fazer este trabalho em Portugal, este tratamento? No mundo. Estas máquinas são minhas, são desenvolvidas por mim. Mas foram inventadas, sim. Sim. Mas então porquê que ninguém no mundo inteiro se lembrou disto? Não, há situações idênticas ou semelhantes. Agora, por exemplo, as máquinas, a TimeWeaver, toda a parte de algoritmos e toda a parte... Máquinas iguais a estas não existem, mas há pessoas que fazem coisas semelhantes. Existem máquinas iguais a essa, existem muito poucas feitas destas. E as outras com que nós trabalhamos são nossas mesmo. Portanto, são nós é que temos. Mas esta faz o quê, exatamente? Todas fazem o mesmo, que é carregar as células. Carrego é de formas diferentes. Essa para um potencial negativo em contacto com o corpo. Esta emite um feixe que não necessita de contacto com o organismo. É essa que tem a dor de cabeça em 5 segundos? Por exemplo... Acho que o Pedro, que é um colega nosso... Anda cá, Pedro, senta-te aqui. Estás com dor de cabeça neste momento? Não. Não, então nós queremos alguém que tenha neste momento dor de cabeça. Quem é que neste momento está com dor de cabeça? Então venha cá, por favor. Então venha cá esta senhora. Pronto, já está aqui uma senhora? Ou para tu à noite ligas para o doutor e vai lá. Pode sentar aqui. Onde é que tem a dor, mais ou menos? Mais daqui. Aí. Mas neste momento está com dor de cabeça? Neste momento tem. Ok. Deixa-me só fazer aqui uma coisa. Vamos apanhar assim. O que é que se sente com isso? A sensação é agradável. Porque há bocadinho... Essa sensação eu tive, mas não... Não tinha dor de cabeça, portanto... Isto está a carregar o potencial membrana das células. Como é que se sente agora? A sério? Sente-se melhor? Pode dizer a verdade. Não, pode dizer a verdade. Tem que sentir. Mas ainda tem dor de cabeça? Ainda tenho um bocadinho. Então vamos tirar. Vamos tirar aqui o resto. Está aí. Vamos tirar. É isso, é bom. E agora? Já não tem dor de cabeça? A dor de cabeça. A dor de cabeça. A dor de cabeça é muito bom. Já não lhe dor de cabeça? Não. Já não sei. Preciso mais de um caso. Venha lá outra senhora, por favor. Vamos lá tirar mais um. É um espetáculo. Então vamos lá ver aquela senhora. Vá, venha cá, minha senhora. E o que é que isso faz a quem não tem? Já lhe faço. Ah, corrijo. É? Venha, venha. Já lhe faço assim. Já vai ver. Como é que se chama? Claudina. A Claudina está... Ah, já há bocadinho falei consigo. A Claudina está com dor de cabeça? Tenho todos os dias. Mas neste momento está com dor de cabeça? Estou. Onde é que tem mais a dor? Do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Do lado direito. Do lado direito, aí. Está bem. Está bem. Deixe estar assim. Penha-se assim. Penha-se assim. A cabecinha assim para baixo. Isso mesmo. Deixe estar assim. Isto quando passa aqui faz... Parece que está a queimar o cabelo, mas não está. Parece que levantou o cabelo. A sensação que se tem, não é? É. Agora era gira que eu ficasse com dor de cabeça e passava dali para aqui. Como é que está agora? Eu gostei do foi do... Já não tem. Está a aliviar. Mas ainda tem? Tenho. Ainda tem um bocadinho? Dá-me mais um bocadinho. Dá-me mais um bocadinho. Estamos aqui para isso. Para ir tirar a dor de cabeça. Está bem. Eu já tiro desse lado. Espera aí. Primeiro tirar do outro lado. Só feliz que é que é que as dizes a senhora. Eu sei, eu sei. Tire só os óculos. Podem fazer aqui uma coisa. Espera aí. Ah, desculpa. Está muito engraçado. Eu gosto de ver o cabelo a mexer. E vai ver a sensação. Está a dizer que espetáculo. Que bom. Até agora não tem já. Não tem? Tem nada? Não. E a dor não vai voltar? Agora durante muito tempo não vai voltar. Claro. Porque gostaria de repetir tratamentos para... Amanhã não vai ter. Amanhã não vai ter. Mas agora já não deu nada? E agora não deu nada? Estou ótima. Ainda bem que vai eu. Sai daqui. Nós somos assim. Salve. Muito obrigado a lhe perguntar alguma coisa. Avesa, dona Claudina. Muito obrigada. Eu quero experimentar isso. Quer saber o que é que isso faz. Mas tu não sentes nada? Não, mas eu estou dizendo que eu... Sinto, sinto, sinto. Ai, sinto. Sinto, sinto. Nós temos os contactos depois para vos dar, se quiser. Tá, ok. E agora qual é o efeito que tem, uma vez que não tem dor de cabeça? Já vai ver. Opa, não me assuste. Não, ponha a cabeça para baixo. Não, eu já fiz isso. Não acontece nada. É uma sensação boa. Não acontece nada, Cristina. Não? Não. Deve estar assim. Assim. Ficas sem dor de cabeça e despenteada. Não, por acaso não fico. Deve estar assim. É giro, não é a sensação? Aí, até deu. Ok. Como é que se sente? Isto é tão giro. Mas sentes alguma coisa? Sente, sentes. Eu não lhe perguntei assim. Perguntei a ela. Desculpe, desculpe. Ah, assim não vale. Mas que ficamos tranquilos, ficamos. É impressionante. Eu sou sincero. Eu fiquei na mesma como estava. Não fizemos. Fizemos o... Estava de pé, estava de lado. Foi só um bocadinho. Queres fazer? Faz só o goxa. Vamos fazer. Bem, é uma sensação aqui. Não, há pouco dizia-me, doutor Nuno Menina, eu faço-lhe um tratamento e você deixa de usar óculos. Eu quero usar óculos porque eu gosto muito de óculos. Posso usar sem graduação. Também a miopia se trata assim? Corrige-se. Repara uma coisa. Sem a operação, o doutor Amano Garcia vai adorar saber isso. Não, repara uma coisa. As células, ao perderem o potencial, chama-se o potencial de membrana, entram em falência. Seja ela qual for. Se for uma célula do olho, perde visão. Se for a célula do fígado, perde a parte hepática. Deixa-me ver se eu chego aqui ao pé de cima. Anda para aqui. Isto pode ser feito de pé ou não? Não, senta. Pode sentar. Cuidado aí com o iPad. Está? Óculos tudo? Tudo. Está tudo. A sensação é boa, isso é? É, não é? Eu sou muito cético em relação a tudo e mais alguma coisa. O que é que eu sinto? Nada. Eu quero que diga o que é que se sinta. Realmente dá isso que a Cristina disse, não é? Quem não tem uma situação contra a dor. Nós não estávamos aqui a tratar nada. Não tinhas dor. Eu também não. Mas dá uma situação de... Sinto isto a cabeça assim, parece que é a arrepanhar. Bem, mas depois não sinto nada, sinto como estava. Mas estás bem? Não está bem. Olha, pronto. Ainda temos tempo para conhecer o caso da Dona Glória? Vamos ao caso da Dona Glória e depois terminamos a conversa, porque ainda há este caso que também é completamente diferente. Esta é uma máquina que permite carregar o potencial de membrana de forma diferente. Ou seja, as celulazinhas que temos estado a falar, as tais baterias, esta é outra forma de que podemos carregar as células. Esta máquina é uma máquina interessante porque permite ver alguns... Os resultados são muito bons, mas também em termos visuais podemos ver alguma coisa que achamos sempre fascinante, que é conseguirmos, depois da máquina estar a funcionar, conseguimos acender lâmpadas com as mãos. Eu vou-vos mostrar. Reparem, agora se a Glória segurar esta lâmpada, reparem. Vamos ver. Quase que fica sozinha. No final do tratamento normalmente fica... Conseguimos acender depois as lâmpadas. Isto é... Para isso que tocámos outra vez numa outra zona qualquer do corpo, podemos ver. Quem tem seguido a Glória? Tem sido o Dr. Federico, que irá explicar todo este processo que tem decorrido com a Glória. A Glória é uma atente que anda aqui na clínica há cerca de seis, sete meses. Veio com uma patologia de fibromialgia, com dores, com alguma medicação, relaxantes musculares, etc. E ao longo destes seis, sete meses, fomos retirando alguma medicação química, estava a fazer, acrescentando uma medicação natural, mudando aqui alguns hábitos alimentares, a vida, etc. E o resultado é bastante positivo. Neste momento não toma nada. Vou passar então aqui a palavra agora à Glória, que é a pessoa mais indicada para falar dos tratamentos que tem feito, etc. Eu chamo-me Glória. Ando aqui há mais ou menos sete meses. Vim para cá por intermédio da minha sogra e de umas amigas, que souberam da clínica. Vim com dor crónica. Estou um bocadinho melhor, ainda não estou totalmente bem, mas já deixei de tomar a medicação, tudo o que era químicos e não sei o quê. Tomei algumas medicações daqui para limpar o organismo. E agora pronto, não tomo praticamente nada e sinto-me realmente muito melhor. Ok. O que é que vamos fazer agora com a Glória? Vamos usar outra máquina, outro dispositivo, que é este aqui atrás. Este dispositivo, por meio de radiação, permite melhorar a circulação. E ao melhorar a circulação, naturalmente a capacidade de retirar o ácido do organismo, que é aquilo que nos faz mal, aumenta. E como tal, haverá melhoras. Está bem? Vamos então com a doutora Federica aí deitar aqui. Pronto, Glória, vai sentir um calor, está bem? Sim. Embaixo, no meio e aqui em cima. E vai sentir uma trepidação nos pés, está bem? Daqui a 10, 15 minutos, para secar, está bem? Então, vamos, até já. Estávamos aqui a falar do que era isto, portanto, isto é um dispositivo diferente, não é? É um dispositivo diferente. É uma emissão de radiação que não aquece o corpo, mas faz a alteração das partículas como tal, há um movimento também de aumentar. Então, cada problema terá o seu tratamento, é isso? Sim. E eles todos também combinam todos juntos. Mas isto é radiofrequência? Sim, pode dizer que sim. Até os telemóveis não é com radiofrequência? Não podem ser prejudicados à saúde? Mas depende da frequência que se emite, não é? Há frequências benéficas e outras que não são. Esse é o problema das frequências. Não há contradicações nisto? Não, não. Não temos. A não ser que as pessoas tenham pacemaker, portadores de algum dispositivo elétrico, vai interferir, não é? Não podem fazer. Muito obrigada, doutor. Nada, obrigado. Nós temos contatos, vamos colocá-los nos nossos murais do Facebook, para o caso de quererem, portanto, consultar. Muito obrigado, Nuno Mina. Obrigado. 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 Obrigado.